É, Shibnu, mais uma vez surpreendendo a todos, o token Shibnu explodiu, o mercado de criptomoedas está subindo como um todo, Bitcoin puxando as altcoins, praticamente já estamos entrando aí no nosso ciclo de alta, as criptomoedas começaram a explodir, obviamente que Shibnu não ficaria para trás, quem acompanhou aí Shibnu acreditou que estava morta, né? Esse token que na verdade não saía do lugar, simplesmente explodiu deixando muita gente desesperada, muitas pessoas já começaram a sonhar de novo e agora Shibnu vai bater um centavo, vai bater um dólar, calma que não é bem assim. Embora Shibnu tenha um futuro próspero, que eu acredito, continuei investindo falando aqui no canal, mesmo quando ninguém queria, eu te digo o seguinte, não precisa pensar em chegar a cortar 4 zeros como a grande maioria faz. Se você ficar nesse mercado com esse pensamento, você vai ficar para trás mais uma vez. Se essa for a sua primeira vez, cuidado, porque muitos ficam naquele sonho de um centavo, que a moeda meme vai cortar 5 zeros, isso não existe, é só fazer um cálculo matemático que você vai entender que não tem como. Agora sim, Shibnu tem alguns programas e incentivos de queima de tokens, que ainda não surtiram efeito. E eu sempre disse o seguinte, não surtiu efeito ainda. Provavelmente vai acontecer como o ciclo anterior, Shibnu vai explodir, já começou a explosão. E o interessante é que no ciclo passado, quando o Bitcoin alcançou 67 mil, Shibnu simplesmente explodiu, dando 800% de lucro. Foi aí que eu lucrei. E depois disso ela não passou mais. Por isso que eu digo que você não pode ficar sonhando, só que vai bater um centavo. Você tem que entender a hora certa de realização de lucro. Isso aí é estratégia para investidores. Para quem entra como aventureiro, acha que vai ficar milionário muito fácil, acaba entregando dinheiro para o mercado. Então presta atenção em detalhes que eu vou falar da Shibnu aqui agora, que explodiu. Mas Shibnu ainda vai subir muito por conta do ecossistema. Sim, ela criou um ecossistema. E o Shibarium já está sendo implementado, conectando em corretoras, conectando aí, fazendo bridges. Inclusive tem um tutorial para você mandar boni da rede Ethereum para Shibarium. A blockchain da Shiba ainda não está tendo muita utilização. Porém, estão desenvolvendo aplicativos para o Shibarium. Inclusive a própria Shibnu anunciou que estava fechando parceria com uma empresa para criar uma plataforma de liquid staking no Shibarium. Ah, mas Shibnu não serve para nada. Eu vou fazer uma pergunta para você agora e eu gostaria que você respondesse aqui no comentário. Você quer ganhar dinheiro ou você quer ter razão? Até porque muitas pessoas não falam de Shibnu porque começou como uma moeda meme. Mas entenda que agora ela já é a 11ª moeda, no caso o token, colocado no ranking mundial. Ela ocupou a 11ª posição. Daqui a pouco ela vai entrar na top 10, como ela já fez no ciclo anterior. Será que vale a pena olhar para a Shibnu e ficar falando mal? Ou de repente surfar na onda e ganhar dinheiro? Dá uma olhada na Shibnu agora e detalhes que eu vou te passar. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. É muito importante. Daqui para frente tem explosão todo dia. E aqui no canal tem muito vídeo para você poder aprender a investir e ganhar dinheiro. As lives aqui estão bombando e você pode participar. Não esquece aí de ativar as notificações. Ah, e mais um detalhe. Ainda tem vaga na minha formação Pense Rico e na minha carteira rica. Eu estou fazendo uma carteira sair do zero até um milhão junto com alunos. Você vai ter 115 aulas para poder estudar tudo, aprender tudo, aprender a faturar todos os dias como grupo VIP, que você também tem direito. Você vai ver os alunos lá ganhando e a minha carteira rica, que é a carteira que eu estou tirando do zero até um milhão com alunos ao vivo. Você pode participar. O link fica aqui na descrição. Várias criptomoedas BME explodindo. Flock explodiu. Também tem ver a WIFI aqui na rede da Solana. Pep não para de subir. E aí é lógico que outras criptomoedas BME subiram também. Mas a Shibinu já é uma altcoin. Também começou a explodir justamente por conta da liquidez que entrou no mercado. E o Bitcoin alcançando aí 63 mil dólares. Só que já estamos entrando aqui na temporada de altseason. Então ainda pode subir muito. Lembre-se que o Bitcoin, lá em 2021, ele alcançou aqui essa marca de 67 mil dólares. Nesse momento, a Shibinu também tinha explodido e batido a ATH dela. E o mais impressionante é que agora o Bitcoin está quase alcançando a ATH e a Shiba ainda não. Então tem muito espaço para poder subir ainda. E aí o que aconteceu com a Shiba durante essa semana? Se você tivesse visto ela aqui desde novembro, se você estivesse entendendo que o mercado estava começando a respirar e provavelmente teríamos uma alta no início desse ano, assim como nós já tivemos no segundo semestre, e Shiba estava parado. As pessoas ficam assim, ah, não está subindo. Muita pressa de ganhar dinheiro e não sabe armar ali a estrutura da carteira. E perdeu o bonde, porque desde novembro até agora, deu 200%. Temos mais ou menos aí uns 600, 800% para poder alcançar a ATH. E entendo o seguinte, vamos pensar que o Bitcoin vai ultrapassar os 67, 100 mil dólares, de repente, até o final desse ano, 150 mil dólares no ano que vem. A Shiba vai subir proporcionalmente, assim como foi no ciclo anterior, ou até mais. Por quê? Porque nós temos o Shibarium, temos também o game que ainda vai sair, não esqueça do game da Shibinu, que já está sendo prometido há muito tempo. A Shibinu desenvolveu um próprio ecossistema. Tem o metaverso, que ainda vai chegar no momento do hype. Quando a Shiba lançar o metaverso no momento do hype do metaverso, provavelmente você vai ver a Shiba explodindo muito mais. Não se esqueça também que quem está subindo junto é Boni. Boni é a criptomoeda de pagamento do Shibarium. Detalhe, está tendo conexões em corretoras para começar a utilizar a blockchain. O número de carteiras utilizando a blockchain da Shibarium já tem aumentado. As queimas ainda estão acontecendo e vão evoluir. Tem muita coisa pela frente. Agora, veja que a Shibinu ainda tem muito espaço para poder subir. E eu já fiz um vídeo aqui, expliquei qual era a minha meta de ganho com o Shibinu. Deixei uma planilha no vídeo. Você pode escrever aqui em Shibinu que você vai ver diversos vídeos, falando ponto a ponto sobre o Shibinu, sobre quanto eu acumulei, porque eu fui acumulando. Tanto que eu vim aqui para os vídeos e apareci com isso aqui brincando em live e a galera ria. Por quê? Porque ia chegar, com certeza esse momento chegaria. Só que isso é apenas o começo. Imagina que eu não estou esperando o Shibinu cortar 4 zeros. A capitalização de mercado teria que aumentar, absolutamente isso não vai acontecer. No entanto, as queimas ainda precisam acontecer de forma que sejam trilionárias para a Shibinu chegar a 1 centavo. E nem precisa disso. Se você considerar que a Shibinu pode entregar 20x, já faz muita grana e essa é a minha meta. Lembre-se, desde quando eu falei, dali em diante ela faria 10x. Desde quando eu falei no ano passado, ela faria 10x. E ela ainda tem possibilidade de fazer 20x. Para mim seria o ideal. Agora, depende de cada um. A única coisa que eu falo é, se você não está considerando isso, depois você vai voltar no canal e escrever no comentário que, poxa, você tinha razão. Esperar que vai cortar 4 zeros, provavelmente vai fazer você ficar para trás. Agora, cada um tem aí a sua estratégia, mas essa aqui seria a minha estratégia. Ah, e tem mais um detalhe. Eu estou comprando criptomoedas na corretora Tani. Tem mais de 2 mil criptomoedas aqui. E ela utiliza um sistema de agregador, onde ela compra de outras corretoras mais barato. E você pode comprar criptomoedas aqui, guardar na sua carteira, ou até mesmo vender em outro lugar, porque as criptomoedas aqui são mais baratas por causa desse sistema de agregador. Aqui tem Shibinu. E você vai ver que aqui, pode procurar também Boni. Fica muito mais fácil negociar aqui, porque tem mais de 2 mil criptomoedas. E o mais legal dessa corretora é que você pode utilizar gráfico, colocar os indicadores aqui, sem precisar pagar como se fosse Trending View. Você pode procurar Boni, entre outros ativos aqui na Tani. O link fica na descrição. É uma corretora muito boa, que ainda por cima não está reportando nada para o governo do Brasil. E ela está lá na Espanha. Está aí Shibinu fazendo muitas entregas. Não esqueçam de dar uma olhada no Twitter da Shibinu, porque eles estão cheios de atualização e está rolando um monte de listagem. Detalhe, estão listando aqui tudo do ecossistema da Shibinu. A Shiba está indo para novas corretoras. Também temos Shiba indo para novas corretoras. Inclusive, foi listada recentemente em uma corretora do Japão. Então, preste atenção, porque não para de trazer aqui algumas novidades. E aí é o seguinte, é uma comunidade gigantesca. Já ocupou aqui a 11ª posição do Commerce Cap. Detalhe, 13 bilhões de capitalização de mercado. Ah, mas Shibinu é uma moeda meme. Não, não é, não é. E outra coisa, vamos lá. Vamos considerar que, de fato, ela já tem um ecossistema. E tem que levar em consideração que daqui a pouco ela está na top 10. A Clinton Watch está na top 10. Mas aí tem pessoas que não gostam de falar. Então, cada um é cada um. Cada um vai lá, se inscreveu, segue quem quer. Mas entenda que isso aqui é um fato. Não tem como negar que ela vai entrar no top 10 e ainda vai continuar dando muito lucro. Continuarei atualizando você sobre Shibinu. Presta muita atenção, porque eu falei que em um determinado momento ela iria subir. Aqui nas lives, quando as pessoas perguntavam, falavam, calma, tem que ter um pouco de paciência. Ainda tem muita coisa para entregar e todo esse ecossistema surtiria efeito em um momento. Detalhe, ainda estamos no começo dessa alta de Shibinu. Tem muita coisa para poder entregar. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser se tornar meu aluno, dá uma olhada no grupo que é gratuito, que fica aqui embaixo para ver como os alunos ganham dinheiro todos os dias. Você ainda também pode participar, aproveitando o link aqui da Formação Pense Rico e da Carteira Rica que fica bem aqui embaixo. Aproveita para se preparar que ainda dá tempo de você surfar altas históricas nesse mercado. É só o começo e eu vou estar acompanhando vocês aqui com tudo que já tem aqui no canal e várias novidades acontecendo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal porque é muito importante. Assim como eu desejo o seu crescimento, vamos fazer o canal explodir e todo mundo vai ganhar muito dinheiro nesse mercado. Não tem como retroceder. E quem ficar de fora do mercado daqui a dois, três anos vai se arrepender demais. E aí, já era. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.